A Bentley prepara-se para vender somente carros elétricos a partir de 2030. Antes que esta transição para a motorização elétrica aconteça, o Mulliner Bator serve como uma despedida para o icônico motor W12 da marca britânica. Com 710 cavalos vapor vindos deste motor biturbo, o Bator é o Bentley mais potente já feito. E, como terá somente 18 unidades produzidas, será vendido por nada menos que 2,0 milhões de dólares, 10.198.200 reais.